Em nome da grande pesquisa de Noceoburgo, do WRI, estou orgulhosa de apresentar o painel Ciclismo, a solução de uma possível solução de mobilidade para a turquia. Vamos compartilhar com todos o nosso programa deste webinar. Iniciaremos com as apresentações e boas-vindas do ministro François Bauch, e também do diretor global do WRI, do Raul das Gupas. Teremos o ministro prefeito de Paris, o David Beliar, que falará sobre a experiência de Paris. O senhor Micael Colville Anderson vai fazer uma palestra motivacional com o grande urbanista. Depois teremos uma discussão, um painel de discussões, com o senhor François Bauch, o ministro do Luxemburgo, com o ministro Mouzes, da Etiópia, o senhor Felipe Nery, ministro da Bélgica, e o senhor Nicolás de Ciclinha, o secretário de Boatá. Nós faremos, então, com o senhor François Bauch, ministro para uma cidade de serviços públicos do governo de Luxemburgo. Tudo bem, senhor ministro? Olá, Cláudia. Oi, Cláudia. Meu nome é François Bauch, e sou o ministro para a mobilidade e serviços públicos do governo de Luxemburgo. É um grande prazer ser o co-anfitrião deste webinar, do WRI, promovido pelo WRI. Realmente não é preciso uma pandemia para saber que o ciclismo pode ser uma grande solução para a mudança climática, para reduzir o tráfego, para aumentar a segurança viária. Mas, com a pandemia, a gente vê que, instintivamente, algumas pessoas apelam para o ciclismo por diferentes razões. Em grandes cidades, os trabalhadores usam as bicicletas porque querem evitar o transporte público, mas não têm carros, não podem suportar grandes rafamentos. São pessoas que... Houve um grande aumento da compra de bicicleta. Porque, na pandemia, as pessoas perceberam que o ciclismo é muito bom para elas, por várias razões. E muitas pessoas começaram a praticar o ciclismo, não somente por motivos de saúde, mas por outras razões também, porque conseguem ver que o espaço público é muito bom para ser ocupado para a eleição. Então, o ciclismo começou a aumentar, e conta também da falta de carros nas ruas. Quando os carros começarem a voltar, e esperamos que as pessoas possam voltar para locais seguros para elas. Então, tem uma grande parcela da população descobrindo o ciclismo. E, como ministro, eu sei que existe o lobby do ciclismo. E eles querem, essas pessoas, os ciclistas, os novos ciclistas, eles querem pedalar com segurança, eles querem fazer turismo com as bicicletas. E, talvez, isso se torne um dos nossos objetivos, porque o ciclismo é uma das mais lindas maneiras de fazer turismo. E, realmente, também de dar vida às ruas. Hoje, nós precisamos de mais vidas nas ruas. Então, o ciclismo está aparecendo como já mal pudemos imaginar. Obrigado, ministro Bausch, o senhor está muito certo. Nós precisávamos da pandemia para perceber que o ciclismo é uma excelente saída. E, agora, eu gostaria de apresentar o diretor do WRI, o diretor global do WRI, o senhor Anny da Ruta. Tudo bem, Anny? Estou bem, estou bem. Na verdade, estou bem melhor agora com vocês. Muito obrigado, Cláudia. Realmente, o ministro Bausch está certo. É um grande privilégio ser um anfitrião ou com anfitrião. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como o Anny da Ruta já falou, nós trabalhamos no WRI, em 10, 15, 20 cidades pelo mundo. E aprendemos com as cidades, mais que outra coisa. E vemos o que está acontecendo globalmente. Ficamos a influenciar na agenda dessa cidade. Bom, queria dizer que isso é algo muito pessoal para mim. Eu acho que vocês estão trabalhando de casa. Nós tivemos trabalhando de casa pelos últimos oito meses. Mas eu meio que não gosto muito de trabalhar de casa. Eu sinto falta dos meus colegas de trabalho, mas eu sinto falta da minha pedaladinha matinal para o trabalho. Porque, como o ministro Bausch falou, faz o meu dia ficar muito melhor. Então, por essa perspectiva pandêmica, a pandemia modelou nossas cidades de várias maneiras. A pandemia é realmente muito centrada na área urbana. E tem uma questão econômica envolvida. E aqui, no WRI, a gente está focando e aprendendo o que é possível fazer. Quer dizer, o que é possível fazer. Temos quatro coisas principais aqui na nossa agenda para mostrar para vocês. Bom, uma... O impacto dessa pandemia, olha, é muito desigual. Ou seja, as pessoas mais pobres foram muito mais impactadas tanto economicamente quanto pela doença. Quer dizer, e a gente vê quão desigual isso aconteceu. Bom, o impacto na mobilidade também foi enorme. O impacto do transporte público. E, em terceiro lugar, as finanças da cidade. Quer dizer, os serviços fornecidos pela cidade, e também mesmo as grandes empresas de transporte público de Nova York. Por exemplo, bom, então, esse impacto nas cidades é uma espécie de crítico. E existe uma linha tênue que é difícil de dizer. Precisamos passar através das cidades, inovar nas cidades com políticas públicas novas, especialmente relacionadas ao ciclismo. Paris, por exemplo, está na vanguarda. Obrigado ao... Nós também queremos saber do pessoal de Addis Abeba, que está aqui também, do Nicolas, de Bogotá. Então, queremos saber o que as pessoas estão fazendo na sua cidade na criação de espaço para pessoas em bicicletas. E existe realmente um impulso positivo agora para isso. E, claro, por conta dos carros terem saído um pouco das ruas, por causa dos negócios estarem fechados. Mas o ciclismo tem uma relegação direta com a segurança de área. Em Nova York, por exemplo, mais mulheres locaram as bicicletas públicas. Eles não faziam isso antes, porque agora elas se sentiam mais seguras, de alguma forma. E, de repente, eu fico pensando, quão seguro é para nós sairmos de bicicleta, se alguém vai ficar preocupado, né? Se tiver muito risco de acidente e atropelamento, a pessoa não vai andar de bicicleta. Então, eu gostaria de ouvir a todos os fantásticos painelistas aqui e ouvir deles como essas mudanças podem impactar positivamente as nossas cidades, como criar políticas públicas aproveitando as experiências de Paris, Milão, Bogotá, de Isabeba, como podemos estabelecer políticas públicas. Por exemplo, o ministro Bausch, como podemos lidar com o transporte público como nunca lidamos antes? Nós temos que imaginar todas as formas, aspectos financeiros, enfim, mas temos que imaginar que o transporte público não... No transporte público, o ciclismo pode se tornar uma parte central. Então, eu estou muito empolgado aqui, Cláudia e ministro Bausch, muito empolgado para ouvir o que as pessoas estão fazendo, os nossos panelistas que estão fazendo nos seus países. que eu passo a palavra para você, Cláudia. Olha, Anny, realmente, eu estou 100% de acordo com você, as bicicletas deixam a gente mais feliz. E reiterando a sua pergunta, como fazemos a nossa cidade ficar mais segura e como podemos andar e pedalar de forma mais segura nas nossas cidades? É o assunto de hoje. Eu vou agora convidar o vice-prefeito de Paris a perguntá-lo sobre o que Paris tem feito nos últimos meses, porque vimos aí Paris transformar a cidade, o ciclismo está muito em alta, muito em voga em Paris. Então, temos aqui com a palavra o vice-prefeito de Paris. Muito obrigado, muito obrigado por ter me convidado. e, bom, eu vou falar em francês, estou falando em inglês agora só para me apresentar, mas vou aproveitar que temos tratado simultâneo. Bom, a questão primordial da revolução hoje em dia, da mobilidade... Nós passamos aí de uma cidade centrada em carros, porque essa tem sido a maneira que o país foi concebido, é claro, nos 40, nos 40, 50 anos, foi concebida para ser uma cidade centrada em carros, ou seja, uma cidade que dá mais espaço agora para ciclismo. E nós temos um impulso agora para acelerar essa questão durante a pandemia, mas também é uma evolução mais profunda do que isso. Bom, eu gostaria apenas de usar um tempinho para lembrar como as coisas evoluíram em Paris e também em outras cidades grandes. Essa revolução da mobilidade não é apenas uma resposta à Covid-19, é uma resposta a muitos grandes desafios nas nossas cidades. Então, claro, falando em termos ecológicos, existe também um desafio de saúde pública, claro, porque muito além da Covid-19, e também socialmente falando, para a gente retomar espaços públicos em cidades como Paris. Falando ecologicamente, claro, eu não tenho que falar dos detalhes agora, mas... Bom, por conta da mudança climática, temos problemas com poluição graves, especialmente na nossa cidade, 23% mais ou menos do nosso consumo de energia em 2015, mais de 90%, quase 90% de todas as emissões que vemos na cidade são por causa de transporte. Então, sabemos que essas mudanças, inovações no transporte são uma forma de lutar contra as mudanças climáticas, os desafios climáticos, especialmente dentro do contexto urbano. Então, nós temos que enfrentar esses problemas para diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, do gás carbônico. Em cidades como Paris e também qualquer outra grande metrópole, sabemos que temos substâncias químicas sendo liberadas no ar e essas substâncias deixam as pessoas doentes. Muitos estudos têm mostrado os impactos da poluição do ar devido à circulação de carros e a poluição em Paris, por exemplo, tem baixado, mais ou menos 60% é por conta do tráfego de veículos e vemos de relações diretas com a poluição de microparticulados e também a maior circulação de carros pela cidade. Então, o número que nós normalmente falamos é 2.600 mortes prematuras por ano em Paris por conta desses problemas. Então, isso nos mostra a extensão dessa questão climática. E nem falei de Covid ainda. e isso tem a ver, então, com saúde pública com saúde pública e com qualidade do ar e doenças respiratórias, doenças cardiovasculares. Talvez algo que não é muito abordado, mas como foi falado na apresentação, é sobre o espaço público. Uma cidade como Paris, metade dos espaços públicos são dados a carros individuais. Os carros individuais representam apenas de 30% a 50% das viagens em Paris. Então, uma vez que tivermos 50% do espaço público dedicado a carros individuais, especialmente na área do centro de Paris, usados principalmente também por homens abaixo de 50 anos, ou seja, esses homens abaixo de 50 anos usam seus carros sozinhos e metade dos espaços públicos é dedicado a esses carros. Então, estamos criando aí políticas públicas nos últimos 5 ou 6 anos para o ciclismo. E nós estamos tentando requalificar os espaços públicos. E o que estamos fazendo é devolver espaços públicos às pessoas que esses espaços possam ser usados por toda a população. E, bom, metade desses espaços são usados por uma pequena parte da população, homens, em sua maioria. E estamos dando de volta esses espaços às pessoas que são ciclistas, por exemplo, são uma prática muito mais democrática, muito mais acessível para mulheres, por exemplo. E há alguns meses, em alguns meses tivemos um grande crescimento no uso de bicicletas em Paris, especialmente os aluguéis de bicicletas por mulheres. Então, essa é uma política pública que, de certa forma, está criando uma redistribuição social, por assim dizer, considerando aqui os espaços públicos. Então, esses espaços públicos são um bem comum e, claro, tem que ser compartilhado de maneira mais igualitária. E isso é muito verdade numa cidade como Paris, que é uma cidade muito condensada, quer dizer, é uma cidade de 10 por 10, 100 quilômetros quadrados. Nossa história é militar, éramos quase praticamente um forte e somos, temos uma história diferente de Londres ou de Berlim, por exemplo. Então, Paris é uma cidade muito densa e os parisienses vivem em apartamentos muito pequenos. Então, os espaços públicos representam para eles uma espécie de espaço extra, ou seja, como uma extensão do lar dos seus pequenos apartamentos. Então, as pessoas gostam desse espaço público extra. Então, isso também, se você me permite falar, é justiça social. não é? Então, basicamente, esses são os desafios gerais. Agora, falando sobre a questão social e saúde pública, nós precisamos de políticas ou de uma política que diga respeito à nossa história. Então, Paris, sempre, historicamente, tem favorecido os carros individuais, como outras grandes cidades aí, tem feito no século XX, desde 1970 até 1990, nós vemos os carros, que os carros são os reis das ruas, e basicamente as pessoas não usam suas bicicletas porque elas pensam que é muito perigoso. Nos nossos dados, podemos ver muitos exemplos de ciclistas perdendo... se perdendo num tsunami de carros, ou seja, você tem que ser bem corajoso para realmente enfrentar as ruas de Paris na sua bicicleta. Agora, isso costumava ser assim. Agora, estamos... costumava ser assim em Paris ou em qualquer cidade que é projetada para carros. Bom, agora, a partir dos anos 90, nós temos mudado, nós somos uma cidade que não é mais projetada só para carros. Outras cidades tomaram direções diferentes, nós também temos uma indústria automobilística muito forte na França, mas deixa-me voltar aqui para os anos 90. Nós tivemos que começar a mudar, foi difícil por conta de todo esse lobby e nos anos 90 tivemos muitas greves na França e vimos uma coisa em 2001, a renovação das bicicletas em Paris e isso ainda vai se aumentar, foi aumentado pelo último prefeito, criando mais ciclovias e ciclofaixas. Bom, mas essas ciclofaixas eram chamadas de linhas da morte porque as pessoas não queriam usar isso. em 2001 que vão acelerar, que vão acelerar o retorno do vélo. um dos elementos desclencheiros foi em 2005 a instalação das primeiras bornes de Vélib. Em 2005, novas ciclofaixas começaram, melhoradas e também programas de locação de bicicletas. Talvez, bom, então, essas bicicletas deslocadas foram bastante abraçadas pela juventude e em 2007 essas ciclovias com várias faixas, com multifaixas, e nós vimos aí, então, em 2009 foi criado aí um plano geral, um plano urbanístico geral ou seja, aí continuamos aumentando aí nos anos seguintes a construção de ciclovias e ciclofaixas, depois a chegada das bicicletas elétricas foi um uma grande novidade e aí nos anos, aí já em 2016, 2017, 2018, tínhamos um boom aí no ciclismo em Paris e aí 2019, 2020, tivemos aí o auge, né, e, bom, e temos tido muitas greves nas Franças e com o uso de bicicletas é muito possível o borlar aí as paradas das das greves, né, ou seja, escapar das dificuldades causadas pelas greves, bom, e temos várias e muitas coisas, muitas partes interessadas estão envolvidas no ciclismo e também as bicicletas elétricas ajudaram nisso. Então, essa COVID-19 até ajudou muito na questão do ciclismo para aumentar os usuários de bicicletas. então, temos a infraestrutura já existente nos últimos anos que permite que os usuários tenham segurança pessoal e também proteção patrimonial e, de repente, muitas pessoas estão percebendo que, às vezes, você pode chegar em 10 ou 15 minutos em casa de bicicleta e, bom, e com essa crise da saúde pública, claro, as bicicletas tornaram-se uma alternativa aos metrôs, aos táxis, aos ônibus, porque ajuda no distanciamento social, que é uma dimensão importante da anti-infecção e é um modo alternativo de transporte que é barato, que é acessível, mas, claro, pessoas como eu, por exemplo, eu estou falando aqui pelo Zoom, muitos de nós não temos que ir para casa, podemos fazer home office, mas, uma grande parte da população na primeira fase do lockdown teve que ficar sem fazer em casa, mas e nós oferecemos uma alternativa, que é a bicicleta, para que essas pessoas as pessoas que tinham que sair, trabalhar de alguma forma, poderiam ir de bicicleta e não precisariam pegar o metrô ou ônibus e bicicleta é um ótimo meio de transporte, principalmente agora com as bicicletas elétricas, que são relativamente baratos e é um ótimo além de ser um meio mais igualitário. Bom, então, temos tido um grande sucesso aí, essa rua chamada Rivoli era conhecida pelos seus engarrafamentos e agora temos 100 quilômetros de novas ciclofaixas ciclovias durante o lockdown e principalmente no norte de Paris, mas Rivoli foi reaberta em setembro e mais de 20 mil bicicletas já foram já foram vistas nesses tempos e isso é um recorde para a gente realmente é a faixa ou via de bicicletas mais usadas na Europa. Então, essa grande transformação de infraestrutura com uma grande vontade política, você pode fazer isso basicamente em qualquer cidade do mundo. Hoje em dia nós vemos essa infraestrutura de proteção pessoal para proteger os ciclistas de algum atropelamento. Aqui é a ponte da Concorde, onde nós estamos vendo aquelas proteções. Aqui temos outros tipos de infraestrutura também, como essas ciclofaixas aqui na e essas vão tornar-se permanentes. Tem muitos quilômetros que serão tornados permanentes em Paris mesmo após a ploderia. Então, isso é para ir ao encontro de uma demanda, não somente uma demanda estrutural. Então, rapidamente, só para terminar a minha participação, nesses dois minutinhos que eu ainda tenho, nós podemos ver aqui, nós podemos, nós temos contra a maneira de continuar a apoiar o ciclismo na cidade, temos que continuar a desenvolver infraestrutura ciclística por toda Paris. Então, nosso objetivo é fazer Paris 100% pedalável e vemos também mais crianças pegando suas bicicletas e sentindo-se seguras e isso realmente é um indicador de sucesso, quando as crianças podem pedalar com segurança pelas ruas. Claro, existe uma outra dimensão importante de destacar, que eu falei rapidamente sobre Paris ser uma cidade que tem um que tem uma questão de urbanização mais concentrada no centro e agora estamos numa nova fase metropolitana, então Paris pode se comunicar mais com seus vizinhos, com essa conurbação nos arredores de Paris e as bicicletas tornam-se uma grande oportunidade de fazer uma conexão com o supercentro condensado da nossa metrópole com os arredores de Paris, com as periferias, com as margens da cidade e nós chamamos essa rede velopolitana, não metropolitana, mas velopolitana com outros distritos comerciais, enfim, ou seja, um acesso fácil a toda a região metropolitana através dessa região velopolitana, temos várias pessoas usando essas faixas, esses caminhos, enfim, até executivo. Bom, eu poderia falar muito mais sobre esse ecossistema que a gente estamos criando e da capacitação, treinamentos, manutenção, tudo, tudo envolvido nesse ecossistema e, enfim, um apoio abrangente para esse ecossistema que temos criado em Paris e que apresentamos um plano diretor, apresentaremos um novo plano diretor onde continuaremos a usar, estimulando os parisienses a usarem bicicletas e propondo uma infraestrutura não somente com ciclofaixas ou ciclovias, mas também estacionamentos seguros para bicicletas, agregando valor à imagem da bicicleta para que seja realmente muito prazeroso usar a sua bicicleta em Paris. Muito obrigado, muito obrigado, prefeito. é muito lindo ver como Paris tem passado por essa grande mudança, em outras cidades também, mas em 2.600, o número que me focou é 2.600 mortes prematuras aí, ou seja, como evitar essas mortes, em apenas vocês podem ver o quanto pode ser feito em apenas poucos meses em termos de melhoria do nosso sistema diário. E eu só posso agradecer com certeza que há muitos desafios para fazer essas mudanças, mas nós vemos que vale a pena porque podemos ver as pessoas mais saudáveis, mais felizes em Paris. Muito obrigado por tanto vice-presidente. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Michael Anderson. O Michael é um especialista em urbanismo e vai falar sobre o clismo no seu ponto de vista ser uma pessoa que vive em Copenhague e pedala muito frequentemente. Por favor, Michael Colville Anderson. Muito obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui, fazer várias tarefas. perguntas. É um prazer de falar toda vez sobre reestablishing a bicicleta como transporte na cidade. antes de que falamos de bicicleta na cidade, a parte mais difícil é 12 anos de trabalho de turismo em várias cidades do mundo em 12 minutos. Então, talvez seja o mais difícil que eu fiz no ano de 2015. mas deixa eu fazer uma mudança na pergunta. Isso é muito importante. A gente tem se perguntado a mesma coisa por décadas e décadas sem perguntar sobre outras possibilidades. Então, a mudança do paradigma na pergunta é muito importante. Essa é a pergunta que tem que ser votada rapidamente em qualquer cidade ou lá fora. Nos últimos 70 anos, em várias partes do mundo temos perguntado aos engenheiros quantos carros podem caber na rua? Todo o nosso sistema de educação é para responder essa pergunta. Depois de muitas e muitas décadas não tivemos boas respostas ou respostas úteis. E os jovens aí pelo mundo estão perguntando coisa diferente. Ei, quantas pessoas podemos colocar nas ruas mudando todas as transportes públicos usando tudo o que já inventamos mas claro as bicicletas também. no fim disso nós podemos aumentar dez vezes a capacidade apenas fazendo a gente parar de copiar e colar os americanos de 1950. Bom, aqui temos só tem dois minutos, então vamos lá. então vamos priorizar as formas de transporte da esquerda dando a elas uma rápida passagem pela cidade tornando-a mais fácil. Quando a gente privilegia carros a gente cria mais dificuldades cria mais horas então na quarta linha torna-se mais fácil vir o discreto. Nós estamos dominados pela indústria pela engenharia de tráfego tradicional há muito tempo quer dizer vamos usar sociologia psicologia como uma nova modalidade de criar novos objetivos para as nossas vidas na cidade e claro os engenheiros podem estar juntos com a gente para nos ajudar. Então a bicicleta é a maneira mais rápida de ir para um ponto B qualquer homo sapiens pode entender isso. Então o transporte também são intermodais quer dizer eu posso usar o metrô ou a bicicleta combinado com uma caminhada em Copenhagen eu posso fazer precisamos de incentivos muito fortes para os turistas aderirem a novas modalidades. Bom cem anos eu tenho melhores práticas quer dizer eu posso me apoiar em gerações e gerações de projetistas para bicicletas a gente só tem feito o copiar colar eu só tenho quatro tipos de infraestrutura no planejamento ciclista ele funciona em qualquer rua na Dinamarca em qualquer rua do planeta quer dizer das contas é uma coisa muito simples efetiva e bonita e funciona também com infraestrutura para bicicleta mas não precisamos falar e falar muito do tipo de infraestrutura aqui ali nós precisamos apenas pegar um que funcione e compartilhar e obter resultados rápidos então também começar a salvar vidas urbanas esse processo realmente não é tão complicado quanto o ciência espacial eu tenho visto vários cruzamentos pelo mundo esse é um cruzamento em Paris que eu selecionei aqui aos pés da torre de Paris eu chamo da arrogância do espaço olha o tanto de espaço que é dado para os carros e quantas pessoas estão amontoadas olha basta cinco minutos com lápis aqui para fazer esse local amigável para certas pessoas enfim claro não só cinco minutos de lápis mas algumas horas de photoshop mas olha é simples não precisamos arrementar a roda ou usar o que já existe gente bom como urbanista trabalhando já em mais de 10 anos nessa questão do ciclismo a covid foi uma espécie de farol né nessa questão de achar espaços faixas temporais para cicletas espaços para cafés restaurantes eu fiquei maravilhado como cidades que eu não esperava fizeram coisas maravilhosas quer dizer cidades estranhas no planeta as mais estranhas foram visionárias eu queria destacar que eu estive analisando várias coisas que o Paris sempre faz várias coisas maravilhosas eu sou um fã de Paris mas Milão e Berlim são destacáveis também mas eles também estão focando nas melhores práticas no design de nova infraestrutura ciclística isso aqui é um projeto aqui 2D de um Milão um projeto claro que essas faixas temporárias por que a gente não pode fazê-las permanentes essa é a nossa janela de oportunidade para mudar o paradigma para melhorar as vidas urbanas e posicionar essas mudanças urbanas que vai precisar desesperadamente eu também vejo dois clássicos não somente 2020 mas antes e eu espero que não duvem muito mais um deles é a falta da uniformidade de design eu sou designer então eu quero que as coisas funcionem que elas encaixem que elas encaixem-se entre si então as cidades estão tentando encontrar espaço desesperadamente os engenheiros tentando encontrar espaço para as bicicletas espremidas nas cidades e às vezes você está aqui numa rua numa espécie de infraestrutura dobra à direita já tem uma infraestrutura completamente diferente ou seja não tem uniformidade então faixas bidirecionais muito estreitas como essa aqui que é interessante ver que nós não fazemos mais esse tipo de coisa porque isso foi jogado fora 20 anos atrás porque não era seguro suficiente eu ainda vejo pessoas colocando aqui essa essa bicicleta colocadas no meio das vias entre os carros não dá certo não é muito seguro é melhor colocá-las próximo das calçadas onde é mais seguro ter sido feito nos últimos 100 anos com bicicletas nos meios das ruas com carros de um lado de outro sem acesso às lojas ou aos prédios enfim ou no outro lado da rua você fica preso aqui no meio nesse espaço esquisito aqui o que nos leva ao seguinte nós precisamos fazer um design certo desde o começo nós temos a oportunidade de transformar nossa cidade em algo melhor para bicicletas e também para todos nós temos que fazer isso para provar que os céticos estão errados nós temos que fazê-lo para que fazer com que as coisas funcionem melhor do que nunca e também temos que fazer para planejamento para o futuro o que quer que estejamos fazendo agora em termos de design tem que funcionar para os próximos anos então temos que fazer o design certo desde o começo então uma coisa que eu acho estranho é esse foco único de bicicleta que é usada para os trabalhadores eu tenho visto nos Estados Unidos e na Europa ah, é uma forma de chegar de A para B rápido e as pessoas não reconhecem o fato de que a bicicleta é a cola social que junta nossas vizinhanças quer dizer os aspectos sociais da bicicleta fortalece o nosso tecido urbano são uma parte da nossa vida diária e tem sido assim por décadas e décadas em qualquer cidade no mundo um exemplo que eu tenho de Copenhague essa ponte da rainha Luisa uma vizinhança próxima da cidade como foi teve um redesign aqui temos uma ilha aqui na Nova quatro metros de calçada para lá e para cá e os carros agora tem o espaço mínimo e o que aconteceu com essa transformação o número de pedestres aumentou em 165% ninguém poderia prever isso fizemos mais calçada mais ciclovia e as pessoas começam a andar mais lá quer dizer e a razão principal talvez é que reduziu em 67% os carros quer dizer é um lugar mais legal para andar e as pessoas estão andando mais lá e o número de ciclistas aumentou em 60% isso é a guia de bicicletas mais ocupada do mundo e a gente tem já teve 60% mais então uma coisa que surpreendeu muito é esse número na direita o número de pessoas parando nos banquinhos comendo ali juntos olhando o sol o pôr do sol esse número aumentou em 1400% ninguém parava nessa ponte antes era só uma zona de trânsito e virou um ponto turístico você pode ver os números no meio quanto mais pessoas você pode colocar seja 60 mil pessoas a mais enfim criamos um novo ponto turístico tentando aí agregando o tecido urbano outros lugares de inspiração como o Japão por exemplo uma grande nação pedala eles colocam a bicicleta no meio em tudo que eles fazem é uma parte integrante de tudo que eles fazem todas as cidades japonesas é muito inspirador até na cidade como Detroit eles têm feito um bom trabalho lá e o grande maior trabalho que eles fizeram foram nos trilhos abandonados lugares escuros e abandonados eles renovaram os locais conectando as pessoas de uma maneira que nunca fizeram antes para os carros mas fizeram espaços públicos infraestrutura para bicicleta para pessoas nessa parte da cidade e o que eles também não conseguiam prever é que eles aumentaram os preços dos imóveis ao redor ou seja um impacto econômico trazido pela agricultura também não somente não é somente a função de ciclofaixas ou bicicletas tem outras pessoas que podemos fazer temos chuvas torrenciais e inundações em campanha essa rua aqui fica a 500 metros da minha casa e é uma área verde mas quando chove esse corredor no meio virou um modelo de drenagem ou seja drena toda a água rapidamente então não pensem só em bicicletas mas pensem em bicicletas podem trazer infraestruturas combinadas bom a bicicleta tem sido o melhor modelo tem sido um grande negócio todas as pessoas pedalando na bicicleta 63% da população vai contribuir com 233 milhões de euros por ano por conta do ciclismo ou seja gastar essa análise custo-benefício mostrou o quão mais saudável é pedalar na nossa cidade nos últimos anos a cidade de Copenhagen investiu 276 milhões de euros em instituição de bicicleta estão meio ruins em matemática se eu posso olhar isso aí talvez seja o melhor modelo de negócios da história em termos de políticas públicas para bicicletas baseado em tudo no quanto temos gasto bom no norte de Copenhagen fizemos mais muitos quilômetros de áreas estradas isso custou 280 milhões de euros ou seja o mesmo preço de investimento 10 anos de bicicleta em poucos meses isso é uma decisão que quer 3 quilômetros de rodovia com esse preço quem precisa disso invista na sua cidade para ser um lugar mais igualitário e mais saudável bom em um quilômetro de bicicleta a gente ganha 23 centavos de euro cada vez que alguém anda de carro um quilômetro a gente paga 87 centavos de euro estamos jogando dinheiro fora nunca mais a ser visto 50 anos de estudo no ano o mundo todo confirma o seguinte se você colocar as melhores práticas de bicicleta negócios vão prosperar as lojas vendem mais 50% mais ou seja muitos milhões de faturamento a mais em todas as lojas tirem uma vaga de carro e coloquem 10 vagas de bicicleta e as pessoas vão comprar então não podemos esquecer essa questão da logística das entregas com bicicleta isso é uma coisa que acontece para melhorar aquela última milha logística ou seja usando bicicletas cargueiras é bem econômica eu vou mostrar aqui 51% de todas as mercadorias das cidades podem ser transportadas de bicicletas ou bicicletas cargueiras pesquisas mostram então aquela questão da última milha logística pode ser resolvida pelas bicicletas e nós imaginem quantos quantos vans e caminhões podemos tirar das nossas cidades estabelecendo isso vocês gostaram de tudo que eu disse tem um livro o livro o meu livro Copenhagen definição urbanismo ciclístico muito obrigado muito obrigado a você Michael pela sua apresentação maravilhosa por dar mais esperança realmente sabendo como fazer sabemos onde está o impacto e a razão é por que tudo isso não está acontecendo em escala global então dessa forma eu gostaria de passar para o nosso o nosso painel de discussão e deixe-me apresentar os painelistas a senhora Dagma Wittmoudis ministra do transporte da Etiópia o ministro para o clima infraestrutura energia e mobilidade de Wallonia em Bélgica o senhor Felipe Henry muito bem-vindo o senhor Nicolás Stupignan secretário de mobilidade de Bovotá na Colômbia bem-vindo Nicolás e claro o nosso confitrião ministro François Pausch ministro da paramobilidade e serviços públicos do governo de Luxemburgo um campeão de ciclismo temos que ressaltar bem-vindo ministro bem-vindo a todos então vamos iniciar o nosso painel vimos aí o que aconteceu em Paris nos últimos meses para ser bem honesta com vocês na verdade isso poderia ter levado décadas séculos mas em Paris eles aproveitaram esse timing expandiram em centenas e centenas de quilômetros e ou seja o Mikael falou de vários aspectos positivos do ciclismo e uma parte muito importante para mim é que nós não precisamos reinventar a roda já sabemos já temos um grande número de soluções e já sabemos o que fazer temos dados enfim gostaria de reiterar então que são muito bem-vindos e perguntar como como a cidade devido ao covid-19 as realidades como estão lidando com essa questão do ciclismo gostaria de começar com a ministra Dagmar muito obrigado pelo convite eu gostaria de agradecer agradecer em nome do meu ministério e do meu país agradecer pelo apoio da WRI pelo seu incansável apoio a nós para a implementação desse modo de transporte sustentável e espero que continuemos a trabalhar juntos como uma cidadã e como ministra eu acredito que no prazer de ter uma vida melhor nas nossas cidades e também acredito que cada atividade que temos na cidade depende enquanto nós focamos na atenção das nossas pessoas e no seu uso dos carros no meu país na Etiópia ainda temos o problematismo em relação aos carros o que leva a muitos congestionamentos desigualdade claro mas agora o meu governo está adotando uma abordagem mais igualitária que vai melhorar a mobilidade dos nossos cidadãos especialmente nas áreas urbanas e nessa pandemia nós estabelecemos uma estratégia nacional para transporte e nessa estratégia essa estratégia objetiva que os cidadãos da Etiópia tenham um tipo mais eficiente mais seguro e possa dá-los mais segurança para as redes de trabalho e as redes de transporte dando oportunidade para todos os residentes para que tenham oportunidade de acesso para diferentes tipos de atividades que eles realizam o que eu mencionei antes sobre visão de futuro é importante trazer a necessidade da mobilidade uma obrigação para criar também oportunidades e nós temos criado faixas e calçadas e também com as bicicletas nós temos a intenção de conectar os centros urbanos e conectar as periferias da cidade e durante a pandemia nós também contribuímos para uma urbanização inclusiva uma vez que as pessoas usam a bicicleta de formalidade como modo dominante de transporte e também podemos podemos fornecer um mais transporte e mais rápido e efetivo nos nossos centros urbanos mitigando os problemas de falta de transporte claro a bicicleta ela é mais barata do que qualquer outro modo de transporte urbano e pode beneficiar as pessoas mais pobres as mulheres dando acesso a um tipo de transporte mais barato parte dessa nossa estratégia nacional de transporte é dar mais dar uma clara reformulação de uma política pública e nós descobrimos estabelecemos uma política pública nacional que dá ênfase a transporte não motorizados recentemente finalizamos um plano diretor com diretrizes de segurança sobre como as cidades são esperadas a planejar e implementar de uma maneira que nós gostaríamos que fosse como um país em desenvolvimento nós temos que dar as nossas pessoas algo melhor porque as nossas nossa infraestrutura atual ainda não é suficiente e acreditamos que seja uma vantagem planejar nossas estradas aprendendo as lições de nações já desenvolvidas como vimos nas práticas de Paris e é isso muito obrigado Cláudia obrigado ministra Moujes e parabéns por essa estratégia que vocês estabeleceram juntando pedestres ciclistas volta às cidades da Etiópia deixa eu voltar aqui para o ministro Felipe Henry nós temos dois resultados positivos com a pandemia essa questão do home office trabalhar de casa e o ciclismo o senhor acha que isso vai durar nós vamos conseguir manter o ciclismo na nossa cidade olá a todos obrigado pela pergunta obrigado pelo convite do WRI convite pelo ministro do Walsh muito interessante foram muito interessantes as palestras iniciais eu acredito que tem muita coisa acontecendo junto em várias cidades em vários países claro que a situação antes da crise era diferente no nosso país a bicicleta não era muito usada na verdade nós decidimos no ano passado porque agora temos um novo governo desde o ano passado aqui na nas regiões da Bélgica e estabelecemos grandes grandes metas porque estamos alinhados com o acordo de Paris para o clima então é importante termos objetivos também importantes grandes para a mobilidade seja para a questão da alimentação segurança alimentar bicicleta segurança e decidimos sobre isso ano passado e tivemos depois o lockdown no começo deste ano e claro é verdade que no nosso país nós podemos observar diferentes cidades em diferentes cidades com nova demanda por parte da população para poder usar mais a bicicleta para ter mais espaço na cidade para poder mover-se ter mobilidade urbana de maneira mais saudável então junto a esses objetivos que estabelecemos decidimos sobre algumas investimentos em infraestrutura porque claro leva um pouco de tempo agora voltando a sua pergunta eu acho que temos muitos inconvenientes durante essa crise claro não é um ano muito feliz não são tempos muito felizes mas os deslocamentos nós podemos partir para novas abordagens e para um uso melhor de deslocamentos ativos também para ir junto andar junto dos objetivos climáticos então acho que isso será concreto nas decisões públicas acho que será se tornará concreto nos comportamentos das populações olha é fantástico ouvi-lo ministro Henry e ficamos felizes que dentro da sua estratégia para o clima a bicicleta está realizando um papel maravilhoso agora gostaríamos de falar com o secretário de Bogotá Nicolás Stupinian bom Bogotá tem sido um exemplo já por muitos anos mas a Covid tem mudado da infraestrutura para ciclistas como é que está Bogotá hoje em dia senhor Nicolás Cláudia muito obrigado pelo convite é um grande prazer estar aqui com todos esses membros de governo todas as pessoas com um grande conhecimento sobre mobilidade urbana e urbanismo bom a Covid como o Mikael falou foi sido uma oportunidade nós temos vivido vários desafios de segurança de segurança pública de saúde mas para a gente para a questão de transporte tornou-se uma oportunidade nós estamos muito empolgados em aproveitar essa oportunidade você fez uma pergunta quando o Mikael terminou a apresentação a pergunta é por que nós não estamos vendo tanto isso quanto gostaríamos bom eu tenho uma resposta simples é porque olha é muito difícil fazer algumas vezes a gente eu gostaria de falar um pouco sobre os problemas que a gente tem aqui para dar um pouco de contexto com toda essa questão de redistribuir espaço que é o que a gente está fazendo e não é só porque a gente odeia carros e somos loucos com bicicletas mas é porque é mais eficiente e tem um componente importante de justiça social não é nós temos que garantir que todas as pessoas tenham quantidade de espaço suficiente tenham acesso a oportunidades urbanas criadas por todas as cidades até porque a gente consegue conjugar muitas oportunidades e as áreas urbanas estão mais próximas dessas oportunidades e aqui em Bogotá a gente começou a redistribuição de espaço como você já falou que Bogotá já tem feito isso nos últimos 20 ou 30 anos e nós tivemos uma fantástica resposta das pessoas dobramos o número de pessoas que estão usando bicicletas hoje de 6% a 13% 6% a 30% de total das viagens mas nós temos que garantir que as pessoas que tenham as maiores necessidades e que tenham a menor renda que elas tenham mais espaços mais seguros nós estamos enfrentando grandes dificuldades com atenção de porte público e frete e para ser bem sincero nós estamos vendo uma grande resposta das pessoas uma diminuição de 58% de acidentes de trânsito mas nós tivemos vários problemas aqui com frete nesses corredores então tem esse plano de mais de 800 quilômetros que tem sido muito empolgante não somente dando uma nova rota para as pessoas mas também ajudando na recuperação da economia as pessoas não querem só ir de A para B mas querem ficar nos espaços públicos e claro as pessoas usando esses corredores dão um aumento na recuperação da economia mas nós temos que pensar em fretes colocando junto todos esses atores não somente motoristas nós tínhamos tido muitos problemas com frete é isso muito obrigado o senhor 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 exatamente o tipo de conversa que nós gostaríamos de ter porque em muitas cidades pelo mundo afora estamos assistindo hoje e querem entender melhor quais são as dificuldades como nós o senhor o senhor fez um participou de um evento internacional e o senhor tornou o seu transporte público em Luxemburgo grátis né mas como é que foi a questão da crise para Luxemburgo existem mais pessoas pedalando bom eu gostaria de dizer primeiramente que nossa estratégia para deixar o transporte público grátis é a cereja do bolo da estratégia que nós temos aí criando uma estratégia multimodal de mobilidade quando eu comecei como ministro sete anos atrás eu também comecei explicando que nós deveríamos ter essa estratégia multimodal e promover o ciclismo um país como Luxemburgo claro alemães está fabricando carros e os residentes de Luxemburgo estão comprando carros o grau de motorização individual é muito alto muitas pessoas me falaram que seria suicídio político tentar ir para essa direção e convencer os cidadãos a usarem mais bicicletas mas não é verdade a questão é que a população está usando bicicletas quando a infraestrutura é de boa qualidade e nós temos que orientar as pessoas a fazê-la e temos feito isso nos últimos anos é difícil não é tão fácil é preciso convencer as pessoas mas é possível porque toda a infraestrutura que nós estabelecemos nós podemos ver imediatamente as pessoas usando as pessoas estão redescobrindo a bicicleta sobre a covid-19 eu observo um boom ciclismo as lojas de bicicletas já não tem mais bicicletas para vender então foi incrível perceber que muitas pessoas pegaram suas bicicletas e levaram para as ruas para pedalar porque as ruas estão vazias e talvez 60 ou 70 por cento menos carros nas ruas então muito espaço para as pessoas e a pergunta era isso vai durar depois quando a gente acabar com o confinamento e a resposta é sim vai continuar principalmente quando vocês veem que existe um lobby para o ciclismo nós temos que pressionar os políticos para criar mais infraestrutura política esse lobby cresceu muito com a covid-19 então obrigado ao vírus por isso ajudou que a gente impulsionasse a criação a criação de mais infraestrutura ciclística bom na questão da estratégia e na questão da manutenção acho que acho que é preciso usar esses pontos chave para que as pessoas dar esses pontos críticos para que as pessoas possam se convencer olha essas por exemplo essas rodovias você tem rodovias largas você tem muita concentração de carros e ao invés de adicionar mais faixas para carros nessas rodovias nós estamos criando faixas de bicicletas nessas rodovias no lado esquerdo você pode ver a rodovia de hoje as horárias de pico totalmente congestionadas e aqui você tem no lado direito um veículo leve sobre trilhos e além do veículo leve sobre trilhos você tem essa faixa essa ciclovia fazendo um link entre duas grandes cidades ligando hubs econômicos importantes que temos em Luxemburgo bom eu poderia dizer que quatro cinco ou seis anos atrás nós tivemos uma grande discussão em Luxemburgo e disseram que esse cara era doido no caso eu né então tivemos também eventos virtuais com a população e a população tem participado nessas reuniões pelo Zoom e as pessoas estavam bem entusiasmadas com o que estávamos mostrando e esse link que a gente fez foi muito agraciado pelas pessoas que criamos entre os centros urbanos então acho que essa crise ajudou bastante a que a gente tenha tido uma grande uma maior aceitação do projeto dentro da população olha fantástico o ministro Bausch ver o sucesso dessas decisões corajosas que custaram bastante capital político mas os cidadãos viram foi demonstrado que a infraestrutura ciclística segura foi algo muito positivo bom nessa pandemia coisas estão mudando estamos ouvindo sobre o desenvolvimento de uma vacina e talvez passaremos ainda mais alguns meses nessa situação mas quando sairmos dessa situação como vamos decidir nós vamos querer como vamos querer que nossas cidades sejam vamos querer que nossas cidades sejam iguais ao que eram antes da covid ou vamos preferir as nossas cidades na realidade depois de covid bom tivemos aí um exemplo de duas cidades conectadas em 30 quilômetros e eu queria passar agora para o senhor Felipe Henry o senhor trabalha numa área numa região mais que uma cidade então talvez o senhor a gente já pensa em ciclismo aí nas montanhas da sua região mas em turismo mas em termos de ciclismo ligando a urbanização como é que eu vejo isso é realmente é é diferente a questão do ciclismo nas áreas rurais e nas áreas urbanas nós temos áreas menores em Wallonia comparando com Paris e outras cidades mas a grande parte da nossa região é rural ainda e também existe é difícil como às vezes já ouvimos nos últimos anos que é difícil em certas áreas de bicicleta porque precisa de um grande esforço é diferente se você é um atleta mas não para o uso diário para ir para o trabalho ou para a escola bom de fato eu não acho que esse é o grande problema porque se por exemplo se compara com os pais baixos nossos vizinhos aqui sobre o uso da bicicleta é muito muito maior desde muito tempo claro os pais baixos são mais planos mas você tem a questão do vento então tem outras dificuldades tem outras intempéries com certeza eles têm infraestrutura com certeza tem investido aí já em muitos anos e agora eles têm uma infraestrutura muito eficiente e também nós podemos agora nos beneficiar das bicicletas elétricas por exemplo então agora é mais viável ter políticas ciclísticas de políticas ciclísticas na área maior mas a gente tem que pensar no deslocamento completo das pessoas por exemplo desde suas casas até seus trabalhos ou para outro lugar temos que pensar esse deslocamento como um todo temos que ser eficientes em comparação ao carro e algumas vezes é necessário usar tipos diferentes modais diferentes em cada trecho desse deslocamento como um todo por exemplo a bicicleta e depois vai para a estação de trem deixa a bicicleta e pega o trem ou para outro lugar onde você tem um compartilhamento de carro compartilhado enfim isso para as distâncias maiores ou seja para ter uma abordagem que considere o uso de modais diferentes juntos e não somente um tipo de modal em substituição ao carro e é isso que estamos tentando fazer na nossa região o Alônia em termos de investimento em infraestrutura e que queremos estabelecer nos próximos anos muito obrigado o Mr. Henry com certeza é muito importante pensar nesse transporte multimodal se nós fizermos vários transportes multimodais podemos desafogar o transporte de massa é internacionalmente reconhecido como foi essa essa questão de ser os cidadãos eles foi difícil aceitar as novas políticas ou o evento do dia do dia mundial sem carro como foi a aceitação do povo por essa por essa ação internacional como você disse não somente na nossa capital mas em diferentes partes dos nossos centros regionais essa questão está ficando mais popular aos poucos eu acredito que existe uma visão compartilhada entre o governo e as pessoas eu acredito que isso é algo que as pessoas precisam um pouco mais de tempo mesmo porque nós temos construído as cidades para veículos não para as pessoas mas uma vez por mês todo domingo todas as ruas especialmente as ruas urbanas são fechadas para os pedestres e ciclistas para que eles possam aproveitar as ruas ou seja sem deixar os carros ocupá-las eu acredito que existe uma visão compartilhada existe o engajamento de diferentes stakeholders e tem reclamado por um dia livre sem carro um dia sem carro e todo domingo do mês ou seja no quarto final de semana do mês os jovens eles esperam por esse dia as crianças e os jovens saem com suas bicicletas e os vários tipos de transporte não motorizados e eles celebram e compartilham as ruas então isso é algo que deveríamos ter feito mais cedo mas agora precisamos expandir para outras cidades que também vão ficar felizes em celebrar as ruas juntas quando nós engajamos diferentes stakeholders como governos regionais como a polícia e a administração pública nós vemos como podemos ter sucesso em deixar as ruas livres para as pessoas e realmente podemos levar como lição e temos aprendido com isso e mesmo durante a pandemia da covid aprendemos muito que para podermos manter o distanciamento social precisamos das calçadas que nós temos não são padrões então é muito difícil para as pessoas manterem isolamento social então as estratégias durante a pandemia também tem a ver com transformar todo o sistema viário do nosso país e poder ser um exemplo para outras nações africanas obrigado Cláudio obrigado ministra Mojas é muito é maravilhoso ver como o país abraçou esse transporte esse meio de transporte não motorizado como as pessoas ficam felizes compartilhar o espaço público e tenho certeza que as pessoas estão sentindo parte dessas estratégias e parabéns pelo seu trabalho o senhor Nicolas o senhor acha que o senhor vê o cidadão está pedindo para que a administração pública dê mais espaço para o ciclismo Cláudio obrigado porque essa é uma a hora dessa pergunta chegou na hora certa estamos agora mesmo criando um novo plano fundiário de longo prazo ou seja para os 20 anos plano diretor e uma pessoa nos pediu para pensar sobre a escala menor cada vez que a gente faz esses planos diretores regionais nós pensamos em corredores de transporte maiores pensando o uso do solo nos próximos anos então agora a gente vai voltar aí para os fundamentos e nós vamos começar a transformar alguns desses corredores desses corredores convencionais em corredores verdes e vamos começar com a carrega sétima e certeza você vai lembrar dessa sétima que é uma avenida que tem uma vista das montanhas de Bogotá é uma avenida muito bonita mas claro esse espaço tem sido primordialmente usado por veículos privados e usando diferentes ferramentas eu gostaria de agradecer ao senhor Pardo e à WRI que nos ajudou a contemporizar todas as diferentes opiniões das pessoas e usamos essa ferramenta interessante chamada Street Makes que permite que as pessoas façam download de um app e dizer como é que os espaços como é que essas pessoas desejam que os espaços sejam redistribuídos e observando a maneira como as pessoas pedem diferentes maneiras e diferentes ferramentas nós fizemos pesquisa e as pessoas pedem sempre mais espaço para pedestres e para bicicletas isso é um é um dado comum e nós temos perguntados aí todos temos feito pesquisas em todas as vizinhanças que é pela qual passa a carga sétima passa essa avenida nós pedimos perguntamos essas pessoas o que elas querem para esse corredor e o objetivo em comum de todas as vizinhanças é ter mais espaço para bicicletas e mais espaço para pedestres as pessoas estão dizendo que elas querem respirar melhor nesse corredor elas querem elas querem ficar no corredor não querem andar rapidamente elas querem participar da história da história da transformação desses corredores durante os anos é muito interessante ver como as pessoas estão se engajando participando e como elas querem tornar parte tornar o corredor parte do seu dia a dia então sim privatizando as pessoas têm pedido mais espaço para pedestres e bicicletas mesmo nesse corredor que eu falei no começo poderia ser meio complicado porque temos vários atores diferentes temos logísticas e transporte e várias pesquisas têm sido feitas através das nossas redes sociais mais ou menos 60 ou 70% das pessoas que respondem essas pesquisas elas querem mais espaços verdes para bicicletas e para pedestres então eu acho que veremos aí uma transformação nessa transformação coletiva da sociedade é muito mais forte do que uma transformação jurídica ou seja nós não impusemos essa transformação mas as pessoas entenderam no coletivo e elas estão pedindo essa transformação coletivamente que é muito mais sustentável e poderoso no longo prazo do que qualquer tipo de lei possamos criar para obrigar as pessoas a fazer algo muito obrigado senhor Nicolás maravilhoso escutar a voz dos cidadãos agora eu vou fazer aqui um resumo agradecendo aqui os panelistas desde a África desde a África a América Latina temos visto ouvido a voz dos cidadãos queremos mais espaço público queremos mais espaço público mais seguro queremos espaços que nos protejam não queremos arregar as escasas nossas vidas é muito claro nessas estratégias que estão sendo estabelecidas a preocupação com a saúde pública como proteger os cidadãos o ciclismo veio para ser uma medida mais segura para nos proteger durante a pandemia mas algumas cidades algumas cidades não tem boas condições para o ciclismo portanto seria uma questão da segurança deveria estar no topo da nossa agenda então esperamos fazer algum progresso durante essa pandemia mas existe uma preocupação grande sobre mudanças climáticas e temos que agir na questão da mobilidade não faremos grandes mudanças se nós não pensarmos não pensamos em como podemos integrar o ciclismo nas nossas cidades então estamos aqui para aprender e para garantir que peguemos todo esse conhecimento que o Micael nos deu precisamos garantir que nossa infraestrutura ciclística é segura se queremos realmente atrair muitas pessoas então falamos da importância da multimodalidade não é só questão de e ou nós precisamos de transporte massa na nossa cidade e como nós conectamos o ciclismo com o transporte público de massa precisamos trabalhar sobre isso o ciclismo hoje em dia é uma oportunidade oportunidade para nossas cidades para que as cidades sejam melhores então com isso eu gostaria de agradecê-los a todos por terem estado comigo e também a todo o nosso público por terem estado conosco quer dizer um obrigado do fundo do nosso coração em nome do ministro Bausch do Anne das Guta então nós estamos aqui se vocês precisarem de ajuda como uma comunidade mundial para apoiá-los muito obrigado